Olha só o Morada Verde pra você com uma oportunidade imperdível pra adquirir o seu sobrado. Não tem mais desculpas, história de dizer... Não tem, olha. Não, não tem, não tem mesmo. Não tem, vem a fazer a inscrição com o mesmo. Vale a pena, você tem uma condição aqui pra adquirir o seu sobrado que não aparece toda vez. Portanto, preste atenção. A localização pra gente. A localização fica aqui em Santo André, tá? Na Avenida Caminho dos Vianas. Um local muito bom, muito bonito, com muita área verde. Então, olha, falando em área verde, você tem ali dentro do empreendimento, próximo ao empreendimento, uma área verde muito grande. Quantos mil metros? São 47 mil metros só de área verde. Só de área verde. Você tem na localização farmácias, padarias, supermercados, um acesso super fácil, ônibus na porta, inclusive, com integração ao Terminal de Ônibus Santo André e São Bernardo. Resolvido o seu problema? Na área de lazer, você encontra playground, centro recreativo, um centro comunitário, que é uma facilidade muito grande pras famílias hoje em dia. Você deixa as crianças e vai trabalhar, e a gente olha pra vocês. Olha que bacana. Fora isso, portaria segurança, 24 horas, e mais de 48 famílias já estão morando, já fizeram o seu negócio e estão super felizes. Estão super felizes e você pode ser o próximo a vir morar aqui, ainda esse ano. Nós estamos falando de sobrados. Fala pra gente, são dois dormitórios. Sobrados de dois excelentes dormitórios, uma vaga de garagem, quintal, um banheiro, um local muito bom. E o preço? Você não imagina. Conta pra gente como é que é a condição. Olha, pessoal, você vem e faz uma inscrição, 280 reais, a adesão, 4 parcelas de 771, e as mensais, a partir de 380, por um sobrado como esse. 380 reais? Apenas. Mensalidades? Eu tenho certeza que você pode. Então você vai telefonar pra mais informações, 717-2469. Vá visitar o local diariamente das 9h às 19h, na Avenida Caminho dos Vianas, número 6. E como é que faz? Dá uma dica pra chegar lá. Você vem sentido a Vila Luzita, quando chegar na Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, no final dela você vira à direita, ponto final do Jardim Irene, já tá no local. Tá fácil, então, Morada Verde. Eu tenho certeza que é uma oportunidade que você esperava. Então pega logo porque vai ser seu.